Boa tarde pessoal, bora animar mais um vídeo hoje. Gente, hoje vamos pintar na toalhinha de lavabo essa rosa. Não vai dar tempo, gente, de pintar as duas. Aí nós vamos pintar uma só hoje, tá? Outro dia nós vai fazer a outra, vai pintar a outra. Gente, esse desenho, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo pra ver? É uma rosa, tá vendo? Com duas folhinhas, só que não deu pra tirar na toalha de lavabo as duas folhinhas. Quem quiser tirar print, gente, tira e pinta junto comigo. Bora animar. Esse risco aqui, ó, eu tirei daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, peraí. Ó, esse risco de rosa foi tirado daqui, ó. Isso aqui é um pano de prato, já veio pintado, tá? Ó, tá vendo? Tá dando pra ver certinho? Aqui tem até uma máquina, né, de costura aqui atrás, ó. Só que eu não tirei, porque eu vou pintar na toalha de lavabo. Então, eu tirei o risco só da rosa, tá vendo? Ó, esse risco aqui, ó. Tirei daqui, tá? Aí, gente, eu falei, eu vou pintar junto com as meninas, quem quiser pintar junto comigo, tira o print, tá? Nós vamos pintar uma rosa vermelha, tá? Bora animar, gente. Gente, também, pessoal, comprei também umas toalhinhas de lavabo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa toalhinha, ela é barata e ela é boa, gente. Ó, é da dólar, tá vendo? Ó, essa toalhinha é boa. Tá dando pra ver certinho, gente? Ó, essa aqui também, ó, tá vendo? O espaço aqui pra pintar, ó, tá vendo? Aqui pode fazer um crochê, um macramê, né? É da mesma marca, tá? Ó. Essa toalhinha é boa e barata, gente. Eu gostei dela. Eu paguei 8,50 em cada uma Essa aqui, ó, é a cor palha, tá vendo? É da dólar também, ó Já tá tirado o risco Eu coloquei, gente, esse carbone aqui, ó Carbone preto Coloquei aqui, ó Eu cortei o carbone pra ficar certinho aqui, ó Tá vendo? Deu pra ver? Aí eu coloquei o risco em cima e tirei com o lado 6B, tá? Tô explicando assim Porque tem pessoas que nunca pintou Ou quer aprender, né? Então, vocês tiram o risco E passam pra toalhinha Ou pano de prato, né? Tô centralizando aqui certinho, gente Tá? Nós vamos pintar essa rosa aqui, ó, tá? Pra ficar melhor Aí o próximo vídeo nós faz a de lá Pinta de lá, tá? Pôr bem certinho assim pra vocês verem, tá? Gente, eu vou usar essas cores aqui, ó Eu vou utilizar esse vermelho vivo Esse vermelho aqui, ele é um fluorescente Esse aqui é o vermelho vivo, ó, tá? Ó Vou usar também um pouquinho do púrpura Vou usar um pouquinho do vinho, tá? Ó Tá dando pra ver certinho? Esse aqui é igual Aí, pessoal O que nós vamos fazer? Nós já vamos começar já Pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? Primeiramente também eu quero agradecer a todos vocês Os meus inscritos que seguem no meu canal, tá? Feliz ano novo pra vocês Deus que dê muita paz, muita saúde no lar de vocês E vocês Em 2024 Anima pintar Anima fazer o crochê Macramê É bom, gente Que a mente da gente fica Assim, ocupada E faz muito bem, né? Aprender alguma coisa, né? Então, bora animar Gente Quem quiser passar o clareador Passa o clareador, tá? Eu gosto de usar um pouquinho de clareador, tá? Eu vou passar um pouquinho do meu clareador Vê que eu tô pegando aqui, gente Clareador Ó Clareador Aí eu gosto de usar Quem quiser pôr o diluente também, gente É bom também Pode passar o diluente também, tá? Eu gosto muito do clareador Cada um, né? Ó O diluente também é bom, tá? Esse aqui, tá? Eu gosto, ó Tá vendo? Só que Nós vamos usar hoje o clareador Ó Tá dando pra ver, né? Aqui, ó Pegando uma tampinha Eu vou usar, gente Esse pincel aqui da Castelo O pincelzinho número 10, tá? Ó Eu venho com ele Passando o clareador Ó Não é difícil, gente, tá? Pode passar o clareador Na rosa inteira Depois vocês já vêm pintando Eu venho Passando o clareador Passando o clareador Ó Essa rosa é fácil de pintar, viu, gente? Não é difícil Bora animar Bora fazer o de vocês também Né? Coloquei de pincel A minha tinta, ela tá bem molinha, ó Ela tá boa pra pintar Eu vou vir aqui, ó Com o vermelho vivo Com esse vermelhinho vivo Preenchendo tudo aqui, ó Vem, preenche Ó Vem, preenchendo Preenchi essa pétala Ó, vem bem assim, bem em cima do risco, tá, gente? Ó Pode vir assim, ó Bem nos cantinhos Ó Vem aqui, ó Bem nos cantinhos Vem aqui, ó Bem nos cantinhos, ó Tentando cobrir esse risco do Do carbono Venho aqui, ó Bem em cima do risco E passo Mais vermelho vivo Agora eu tô com o mesmo pincel, tá, gente? Não troquei de pincel, não Vou vir com um pouquinho do púrpura Tá? Misturando essa tinta Enquanto ela tá molinha, tá? Tô com o mesmo pincel Eu venho aqui, ó Ó Debaixo aqui, ó Da pétala Ó Vem aqui, ó Em cima do risco Essa pétala aqui Ela tá por baixo E eu venho escurecendo ela, ó Dou uma misturada na tinta Não vou até lá embaixo, tá? Eu desço aqui, ó Misturando ela Ó Tá vendo? Não é difícil, gente Bora animar Bora fazer o de vocês Tá? Vem, ó Não pode desanimar, pessoal Vamos animar Vamos fazer nossas pinturas Muito gostoso, né? Agora, pessoal Eu vou pegar um pincelzinho menor E com um pouquinho de vinho Que dá cor vinho Ó Pincelzinho menor Da Castelo Número 6, ó Ele é menorzinho Aí o que que eu faço? Eu venho Pego a cor vinho Tá? Ó Cor vinho Vou pegar um pouquinho Na tampinha Pra escurecer essa pétala Ó Não é difícil Ó Ó Eu venho aqui, ó Com um pouquinho da cor vinho Com um pincelzinho menor Passando aqui por baixo, ó Um pouquinho No cantinho do pincel Eu venho aqui, ó Em cima do risco Ó Venho escurecendo, ó Ó Venho Escurece E espalha Ó Não precisa ir Tô lá embaixo, tá? Uma espalhada Agora eu vou lavar o pincel Lavando o pincel E eu vou pegar um agora, gente Esse vermelho aqui, ó Esse vermelho aqui É o fluorescente É um bem Ele é bem assim Vivo É assim Bem Ele é fluorescente Eu falo vermelho vivo Fluorescente Porque ele é bem vivo mesmo Bem Olha a cor dele, ó Vou mostrar pra vocês, ó Ó Tá vendo? Aí eu venho Com um pouquinho de tinta no pincel Pincel número 6 De castelo Que eu tô Mas pincel, gente É o que vocês adaptar, tá? Eu venho aqui, ó Ó Em cima do risco Tenta cobrir o risco do carbônio, tá? Tenta vir bem em cima Assim, ó Pra ficar a pintura mais bonita, tá? Venho Venho Um pouquinho de tinta aqui No cantinho do pincel Coloco bem aqui, ó Na pontinha da pétala E venho espalhando, ó Coloquei e espalho, ó Vem aqui com cuidado Ó Tá vendo? Passei bem aqui na pontinha da pétala E venho espalhando, ó Ó Vem espalhando a tinta A tinta tem que misturar, viu, gente? Tem que espalhar ela, tá? Ó Vem e espalho Dá uma espalhada, ó Tá vendo? Agora nós vamos seguir, gente Fazendo em todas as pétalas, tá? Aqui, ó A pétala tá, assim Viradinha, né? Ó Aqui, ó Aqui também ela tá viradinha Aí eu venho com esse vermelho mais clarinho Colocando aqui nela, ó Vem aqui com esse vermelhinho Esse vermelho florescente Aqui também, ó Nesse outro lado aqui, ó Agora eu limpo o pincel E pego um pouquinho do púrpura Pra misturar esse vermelho Tô usando o púrpura Peguei um pouquinho do púrpura No cantinho do pincel E venho aqui, ó Ó Escurecendo, ó Aqui também do outro lado Ó Venho e escurece Agora eu vou pegar um pincel maior Pincel número 10 da Castelo E vou vir com esse vermelho aqui O vermelho vivo Vermelho vivo Eu venho aqui, gente, ó Passando nessa pétala inteirinha, ó Vem preenchendo, tá? Preenche tudo aqui, viu, gente? Tenta vir bem em cima do risco Pra tampar o risco do carbônio, tá? Ó Vem assim, ó Bem em cima do risco Olha aqui, gente, ó Tá vendo? Vai Ó Essa pétala é grande, tá vendo? Vem preencher ela Aqui também, ó Vocês podem vir aqui, ó Nesse copinho da rosa também Preenchendo Vem aqui, ó Nos cantinhos, ó Pode preencher, tá? Pode vir preenchendo Vou preencher essa de cá também, ó Vem aqui, ó No cantinho, ó Preencha essa pétala, ó Vem bem em cima do risco Ó Vem preenche Pode preencher, gente Tô preenchendo essas junto Já pra ir escurecendo ela, tá? Ó Coloquei O vermelho vivo, né? Coloquei Passei aqui, ó Tudo vermelho vivo Espalhei Aqui também Ó Tudo vermelho vivo Agora eu venho com o púrpura Tô com a cor púrpura Eu venho aqui, ó Vem escurecendo essa pétala E espalhando Escurece Espalha Ó Vai espalhando Ó Vem aqui, ó Mais um pouquinho do púrpura No cantinho do pincel E espalho, ó Dá uma espalhada Ó Vem espalhando Essa cor é o púrpura, gente Agora eu vou vir com o púrpura aqui, ó Debaixo dessa pétala aqui, ó Também Jogo o púrpura Aqui, ó Do ladinho do copinho também Vem Espalho Ó Aqui, ó Debaixo dessa pétala também Venho E espalho Mais um pouquinho do púrpura E espalho Ó Contornei aqui, ó Essa beiradinha aqui da pétala Com o púrpura, tá, gente? Ó Vem espalhando, ó Agora eu jogo um pouquinho da corvinho No cantinho do pincel Ó Cantinho do pincel Tô com a corvinho Eu venho aqui, ó No cantinho Ó Joguei um pouquinho da corvinho Espalha Ó Ó Vem espalhando, ó Agora eu venho aqui, ó Nessa pétala de cá, ó Em cima do risco Ó Joguei um pouquinho da corvinho Corvinho e dou uma espalhada, ó Dá uma espalhada, ó Dá uma espalhada Aqui, ó Por baixo aqui, ó Venho, jogo o vinho também, ó Pra separar as pétalas, ó Joguei a corvinho E puxo Vai espalhando, ó Vem espalhando, ó Vai espalhando Pincelzinho Pincelzinho de lado Eu venho fazendo assim, ó Ó Espalhando, tá Aqui também, ó Aqui eu vou jogar mais um pouquinho da corvinho Pra separar essas pétalas Ó Pouquinha Pouquinho, tá, gente Pouquinha tinta, ó Aí eu venho E dou uma espalhada, ó Tirar o excesso Tirei o excesso Num pires, gente Eu tô com um pires aqui, ó Do lado, tá Aí eu tiro o excesso Da tinta no pires Tá Ó Tirei o excesso E espalhei, ó Vem no cantinho assim, ó E jogo a tinta E vem espalhando Aqui, ó Pega o pincelzinho de lado E vem fazendo assim, ó Ó Vai espalhar a tinta Aí ela vai misturando E vai ficando bonitinha E vai ficando riscadinha Tá vendo, ó Ó Ela vem ficando assim, ó Riscadinha, ó Ó Olha que bonito, ó Escurece Ó Tá vendo? Aqui, ó Ficou viradinho, ó Ficou mais clarinha, tá vendo? Aqui também, ó Tá vendo? Aqui eu passei só o vermelho fluorescente E o vermelho com um pouquinho do púrpo Aí os dois misturou Tá vendo a cor? Agora, pessoal Vamos fazer as pétalas aqui em cima É rapidinho Ó Essa rosa vermelha, gente Ela é bem facinha de fazer, tá? Ela não é difícil Bora animar Bora fazer o de vocês também Vou continuar com o vermelho vivo, gente Tá dando pra ver? Certinho? E tô com o mesmo pincelzinho Número 10 da Castelo O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó Preenchendo Ó Vou vir aqui, ó Preenche aqui essa pétala Ó Preenche essa pétala Preenche essa pétala Vem aqui, ó Preenche essa aqui também, ó Vem bem em cima do risco Pra tampar esse Esse risco de carbônio, gente Tenta cobrir ele Fica mais bonita a pintura Ó Eu venho aqui, ó Bem aqui, ó Em cima do risco Preenche Tô com o vermelho vivo, tá? Tô continuando aqui, ó Com o vermelho vivo Pra preencher tudo Depois que nós pega o púrpura E o vinho pra escurecer Ó Vem aqui, ó Preenche bem certinho Bem em cima do risco Esse aqui, ó Essa pétala aqui também, ó Pode Jogar o vermelho vivo, ó Vem aqui com cuidado aqui, ó Ó E preenche, ó A pintura, gente Não tem jeito de fazer correndo Tem que ir com calma Pétala por pétala Até uma Umas duas pétalas Assim Pode fazer junto, ó Vai fazendo junto, ó Essa aqui, ó Vem aqui E vem aqui, ó Tá vendo? Essa aqui Tudo vermelho vivo Aí o que nós vamos fazer? Agora nós vem com o púrpura Com o pincelzinho menor Pra ir nos cantinhos Que aí Vai lá nos cantinhos Pra escurecer os cantinhos, né? Agora eu tô com o púrpura E com o pincelzinho número 6 da Castelo É um pincelzinho menor Cor púrpura E o pincelzinho número 6 da Castelo Vem aqui, ó Fazendo esses cantinhos, ó Vem aqui, ó Ó Aqui Vamos escurecendo Aqui, ó Tudo por baixo Vai escurecendo, ó Tá vendo? Tô com o púrpura E vou espalhando, ó Ó Eu venho espalhando Com o pincelzinho de lado, ó Ó Aqui, ó Vem misturando Ó Agora eu venho com o pincelzinho de lado, ó Ó Vem com o pincelzinho de lado Pra escurecer Pra ficar bonito, né? Esse sinalzinho assim, ó Eu acho muito bonito, ó Tá vendo? Aqui, ó Vamos escurecer também Aqui é cantinho, ó Cantinho Aí nós vem aqui no cantinho Vem aqui, ó Nessa pétala Jogo aqui o púrpura E dou uma espalhada, ó Ó Essa tinta minha, gente Ela tá bem molinha Tá vendo? Ó Dá uma escurecida Vem aqui, ó Nos cantinho E puxo Ó Ó Tá vendo? Vem no cantinho E puxo Ó Tô puxando a tinta pra cima Ó Vem com essa tinta pra cima Tá vendo? Agora, pessoal O que nós vamos fazer? Nós vamos vir com o púrpura Com o púrpura não, gente O vinho Ó Já passamos o púrpura Agora é o vinho No cantinho do pincel Tá? Um pouquinho do púrpura Continuo com o pincel número 6 Eu vou vir aqui, ó Nos cantinhos, ó Onde eu coloquei o púrpura Eu venho com o vinho Pra escurecer E dou uma espalhada, ó Ó Tá vendo, ó Venho Aqui, ó No cantinho dessa pétala também Eu venho Dou uma espalhada, ó Tá vendo? Dá uma espalhada, ó A tinta vai misturando com o púrpura E vai ficando bonito, ó Ó Venho Fiz o cantinho aqui Vou tirar o excesso aqui do pincel, tá? E volto lá retocando, ó Ó Tirei o excesso E voltei, ó Tá? Ó Vem nos cantinhos Viu? Agora um pinguinho de tinta de novo Continuo com o vinho, tá, gente? Com a cor vinho Vem aqui nos cantinhos, ó Escurecendo, ó Vem aqui, ó Por cima Aqui nesse cantinho também E puxo, ó Vai puxando a tinta pra cima Ela vai misturando com o púrpura Aí ela não fica tão escura Ó Vem, ó O pincelzinho de lado, ó Ó O pincelzinho de lado Vem escurecendo, ó Tá vendo? Viu? Aqui, ó Nesse cantinho também Pode vir com o púrpura Puxando com o pincelzinho de lado A tinta, ó Ó Vem com o pincelzinho de lado Ó Tá? Aqui, ó Passei um pouquinho do vinho Reforçando Pode vir retocando, viu, gente? Pode retocar Vai retocando a pintura Fica bem bonita, tá? Pode vir passando a segunda mão Pra ficar uma cor mais forte Uma cor mais viva, né? Agora, gente Aqui, ó Aqui nós vamos com cuidado Que é um O miolinho, né? É da rosa, né? Então nós vamos fazer Essas pétalas bem Vamos com cuidado agora Com o pincelzinho menor Eu venho aqui, ó No cantinho, ó Ó Aqui, ó Coloquei um pouquinho do vinho E eu venho aqui, ó Com um pouquinho do vinho Porque aqui Ela é mais escura Eu venho com um pouquinho do vinho Ó Vem me espalhando, ó Com um pouquinho do vinho Vem espalhando Vou limpar o pincel E agora eu vou vir com o púrpura, gente Eu tava com a cor vinho Agora eu venho com um pouquinho do púrpura Tá? Ó Vem com um pouquinho do púrpura Aqui, ó Vem nos cantinhos, ó Ó Vem preenchendo Venho Com um pouquinho do púrpura Vem fazendo tudo esses cantinhos Ó Né? Agora eu venho com o vermelho vivo Tô com o vermelho vivo Tá? Continuo com o pincel número 6 Aí eu venho aqui, ó Preenchendo com o vermelho vivo Venho Bem em cima do risco Ó Pode preencher aqui também, ó Tudo aqui, ó Pode preencher Com o vermelho vivo Depois nós escurece Ó Aventura Continuo com o vermelho vivo Ó Vem aqui, ó Pincelzinho menor, tá? Pra fazer esses cantinhos Ó Aqui, gente Ó, tá dando pra ver o risco, tá? Tá dando pra ver Aí eu vou escurecendo Aí eu vou escurecendo Vem com um pouquinho de tinta no pincel Ó Ó Ó Lá veio o pincel Agora eu vou escurecer Agora eu venho com o púrpura Tá? Ó Vem com o púrpura Aqui por baixo Ó Vem aqui, ó Escurecendo, ó Vem, escurece Puxa Tá? Vem aqui, ó Com o púrpura Ó Aqui, ó Nos cantinhos, ó Vem com o púrpura E espalho Ó Nesses cantinhos Tô jogando um pouquinho do púrpura Vem aqui com o púrpura Tô retocando Ó Vem escurecendo Agora eu venho, gente Com uma cor florescente Nesse vermelho florescente Tá dando pra ver? Ó Vem com esse vermelho florescente Vou passar aqui, ó Nessa pétala aqui, ó Aqui, ó Preenche Vem, retoco Vem nos cantinhos, ó Vem nos cantinhos, ó Vou pegar um pouquinho do púrpura Um pouquinho do púrpura E vem aqui, ó Por baixo Aqui também Eu venho com um pouquinho do púrpura E agora eu espalho Ó Limpei o pincel E vim dando uma espalhada, ó Aqui também, ó Dá uma espalhadinha, ó Agora eu vou vir com a cor vinho Escurecendo aqui, ó Os cantinhos Vamos escurecer esses cantinhos Com a cor vinho Pincelzinho menorzinho Número 6 Pincel número 6 Pincel número 6 Da castelo Venho Com a cor vinho E dou uma espalhada, ó Vem aqui com a cor vinho, ó E dou uma espalhada Agora eu vou limpar o pincel E vou jogar esse vermelho florescente, tá? Ó Vou limpar o pincel Tô com o pincelzinho número 6 Eu venho aqui, ó Por cima e espalho Vem aqui, ó Nos cantinhos, ó Ó Com o pincelzinho menor Espalhando Aqui, ó Tô jogando a cor mais clarinha E puxando, ó Esse aqui é aquele vermelho florescente, tá, gente? Ele é pra dar uma Pra rosa ficar bonita Ó Joguei e puxo, ó Aqui também, ó Posso jogar um pouquinho dele também, ó Tá vendo? Meu linda rosa Vem aqui, ó Pegar bem no cantinho Gente, eu vou trocar o pincel Tem que ser um pincel menor Pegar um pincelzinho menor Pra fazer os cantinhos Ó Esse pincelzinho é o número 2 da Tigre, tá? Ele é bem pequenininho Tá dando pra vocês verem, gente? Ó Ele é bem pequenininho Aí dá pra fazer os cantinhos, ó Vou retocar aqui, ó Vem bem no cantinho Dá uma espalhada Aqui, ó Vem bem no cantinho também, ó Dá uma retocadinha Ó Espalha Coloquei a tinta, ó Espalha Ó Joga um pouquinho do vermelho Florescente Vou jogar um pouquinho do vermelho Florescente aqui também Um pouquinho, gente Ó Aí, pessoal Tá pronta a nossa rosa Ó Vamos fazer uma gotinha de água Pra ficar bem bonita essa rosa Ó Pincelzinho Da Tigre Esse pincelzinho Ele é bem fininho É o zero, tá? Eu vou vim com um pouquinho Da corvinho Eu vou vim aqui, gente, ó Faz uma sombrinha aqui Com a corvinho, ó Faço outra aqui, ó Pra fazer gotinha E eu faço, gente Aqui, ó Cadê o branco? Vou pegar o branco Ó Peguei o branco Com o pincelzinho zero Põe um pinguinho aqui Coloca um pinguinho aqui, ó Tá vendo? Aí eu venho E dou uma contornada aqui, ó Pra fazer a nossa gotinha Vou pegar um pouquinho Vou pegar um pouquinho de branco Também Pra fazer a sementinha Dessa rosa Bem aqui no miolinho, ó Nossa rosa vai ficar assim Gente, fica todos com Deus Feliz ano novo pra todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí